Música Jovens com síndrome de Dow, atendidos por um instituto de Belo Horizonte, estão conquistando a cozinha. Essa é apenas uma das várias propostas que estimulam a integração deles, reforçam a vontade de aprender e, claro, proporcionam muita diversão. Veja só o que essa turma preparou na última atividade, é de dar água na boca. Que tal colocar a mão na massa? É hora de aprender a fazer pizza? Os alunos de hoje são especiais, fazem parte do Instituto Mano Down, que atende adolescentes e adultos com síndrome de Dow. E por aqui, eles ajudam em todo o processo, ralar, picar os ingredientes e, é claro, montar estas delícias. Diga aí, Bruninha, é fácil ou não é? É muito fácil. O que você colocou aí na sua... Os milho, fiz tudo, vou pôr tudo agora. Os 20 alunos fizeram a festa. A iniciativa faz parte de aulas extras oferecidas pelo Instituto. Capacitação em forma de divertimento. Porque hoje, a expectativa de vida das pessoas com Dow, até 30 anos atrás, era 20, 25 anos. Então, morriam muito cedo. Hoje, a expectativa de vida é 70. Então, os pais estão falecendo e depois? Então, se você faz tudo pela pessoa, e depois como é que fica? O Dudu é noivo da Vitória. No momento da montagem das pizzas, muita concentração do casal. Depois de aprender e colocar no forno, veio a pergunta. E quando eles se casarem, hein? Quem vai fazer a pizza em casa? Nós dois. Nós dois. Você não vai fazer pra ele, não? Não. Não, amor, fala, linda. Lancei um desafio pra Bárbara e pro Luan, que eles já fizeram a pizza já. Vamos ver se eles conseguem me ensinar como é que eu faço uma pizza gostosa. E pra começar, o que é preciso pra começar? Lavar as mãos. Quanto de molho tem que ser? Duas colheres de molho. E depois? Eu faço o queijo. O queijo? E depois que coloca o queijo, o que vai mais? O queijo. O presunto. O que é de presunto, Luan? A mesma coisa que eu fiz com o queijo, eu faço com o presunto. O punhado, então tá bom. Eu só um punhadinho espalhando. Um punhadinho assim. E aí vai espalhando. Vamos levar pro forno. Depois, fica quanto tempo no forno? Três minutos. Quantos? Três. Três. O trabalho social é assim, você entra achando que você vai poder ensinar alguma coisa. E você muito mais aprende do que você ensina, né? O carinho, a troca, o abraço. As mamães aprovaram o sabor e também a iniciativa. É maravilhosa, né? Porque você viu, os meninos entrosam, brincam e aprendem, né? Isso que é importante. Agora a gente vai ver a nossa obra-prima, né, Bárbara? E aí? Foi muito bom. Deliciosa. E a gente fica por aqui com essa delícia. Tchau, vamos todo mundo dar tchau. Tchau, tchau. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?